Tem gente que diz assim, a hora que eu casar, eu vou ser feliz. Aí casou. Cadê a felicidade? Nossa, tá onde? Tá onde? Tá aqui não. Pastor, pode falar a verdade pro senhor? A hora que eu tiver um filho, eu vou ser? Tenha dois filhos. E vê se a felicidade tá nos catarrentos. Pastor, não, pra mim, eu sempre sonhei com a minha casa própria. A hora que eu tiver minha casa, eu vou ser? Compre. Você vai descobrir até uma coisa. Você vai saber quanto custa uma casa. Mas depois vai ter que descobrir qual é o valor de um lar. Fala assim, a minha felicidade está em Deus. É isso aí. E as minhas peças são usadas em uma noite.